Olá, tudo bem? Então, hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma novidade, que é meu primeiro site que a gente está criando essa semana, mas já tem algumas peças e exposições aqui para vocês poderem vir aqui, conferir o preço, conferir o meu trabalho, entendeu? É só você digitar lá no Google, lá na página de navegação, www.vivianemagalhães.com.br Daí você vem aqui no site, você vai ver a página assim, desse jeito que está aqui, vocês vão poder conferir meu trabalho, assim as peças que eu faço, ok? Por enquanto, eu coloquei mais biscuit, mas eu vou fazer bastante personalizado, bastante coisas também, e vai estar aqui no site, para que vocês possam comprar, ter uma forma de pagamento parcelado, bacana, ok? E nós ainda estamos criando, na verdade, quem está fazendo para mim é meu marido, e ele que está colocando as fotos, os preços e tudo mais. Então, dá uma passadinha aqui para vocês conferirem meu site e fique à vontade, ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, para a nossa aula de hoje, eu separei aqui, já no Google, para vocês digitarem para procurar, que é Scalope PNG Fundo Transparente. Bom, após aparecer essas imagens aqui do jeito que está, você vai clicar aqui em imagens. Muita gente não sabe para que servem essas ferramentas aqui no Google. Então, essas ferramentas são para você ter uma melhor resolução, uma melhor forma de pesquisa, ok? Aí vocês vão clicar aqui em ferramenta de pesquisa. Daí vocês vão vir aqui, ó, tamanho. Aí vocês colocam um tamanho grande, ou tamanho médio. Eu gosto de grande porque dá uma melhor resolução para que a gente possa trabalhar, ok? Então, eu vou salvar essa imagem aqui. Eu vou clicar nela com o lado direito do mouse e vou clicar em salvar, salvar, pôno. Bom, a imagem aqui já está salva. Após você salvar a sua imagem no computador, você vai precisar ter esse programa aqui, que é Photoscape, ok? É muito fácil de baixar, você pode baixar ele pelo baixo aqui, pelo baixo aqui. Não é nada complicado de usar, ele é muito fácil de a gente poder manusear ele. Então, vamos lá. Aqui eu tenho várias outras imagens, em outras cores também, de escalope, de frame e tudo. Então, eu vou utilizar uma dessas imagens que eu já tenho aqui no meu computador, que eu só ensinei vocês como é que baixa, mas vocês podem procurar por muitas outras cores. Essas minhas, elas são de kit digital. Então, por isso para mim está facilitado aqui outras cores no meu computador, mas vocês podem procurar também no Google facilmente, ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou utilizar o rosa mesmo, vou utilizar esse aqui, pronto. Abri, cliquei nele, normal e abriu. Quando a gente clica no ícone, ele já fica aqui no tamanho grande. E é esse tamanho que você vai utilizar. Não se preocupe, porque o fundo vai ficar em PNG mesmo, ok? Vai ficar num fundo transparente, que é o que eu tenho aqui no meu computador. Bom, então vamos lá. Agora você vai vir aqui em Objeto e você vai vir aqui em Fotografia. Aí você vai clicar e vai clicar em Foto. Daí vai abrir aqui. Vocês podem ver que aqui eu já tenho bastante logos, a minha já pronta, que para mim já me facilita bastante eu trabalhar aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou escolher aqui um frame, é legal, para colocar lá. Bom, eu vou pegar esse aqui só para dar um exemplo a vocês. Então eu vou clicar aqui no frame e vou abrir. Vocês também podem dar dois cliques que ele também abre. Se você clicar aqui ele abre ou se você fazer assim também ele abre, ok? Aqui você tem a possibilidade de colocar em transparente ou deixar na cor original. Aí você clica aqui em OK. Aqui você pode abrir. Sempre pelo cantinho, tá gente? Olha, aí vocês vão abrindo até que a imagem fique legal aqui. Aqui eu só estou dando um exemplo para vocês, ok? Então, eu vou vir aqui novamente em Fotografia, vou clicar em Foto, vai abrir aqui novamente. Aqui vocês podem ver que aqui tem a minha mascotezinha, que foi a Jéssica da Antares que fez. Eu já mostrei para vocês em um outro vídeo aqui no canal. Olha que gracinha que ficou. Só o que eu fiz. Eu tirei esses objetos da mão da minha mascote e dei uma cortada aqui pelo meio. Que ficou assim, desse jeito aqui, ó. Vou colocar em Visualizar, olha, tá vendo? Eu tirei os bracinhos aqui, porque estava com a mão para cima e dei um corte aqui embaixo. Daí eu vou abrir essa imagem. Olha lá, ela abriu. Vou clicar aqui em OK. E vou colocar aqui, ó. Daí eu vou abrir com o lado direito. Essa parte aqui eu vou clicar com o lado direito do mouse e vou enviar para trás. Pronto. Ela já ficou atrás do flamezinho que eu fiz aqui. Mas eu não gostei porque ela está muito pequena. O que eu faço? Eu venho aqui pelo cantinho e daí eu vou abrindo novamente essa imagem. E coloco ela aqui. Bom, está quase pronto. Agora só falta colocar o meu nome aqui no flame. Então eu vou vir aqui embaixo nessa ferramenta aqui de texto e vou clicar aqui. Automaticamente eu já tinha escrito aqui meu nome que é Viviane Magalhães. OK? Eu só vou trocar. Aqui vocês vão digitar nessa parte aqui onde está em azul. O meu para mim está em azul. Mas quando vocês for abrir o seu Photoscape, na verdade ele pode estar sem nome nenhum. Porque vai ser a primeira vez que vocês vão utilizar. Então essa para mim, já como eu sempre utilizo, já fica escrito meu nome. E aqui eu vou trocar. Você tem a possibilidade de colocar a cor que você quiser. Eu gosto muito do rosa. Daí eu escolhi a cor rosa. Vocês não estão reparando, mas já está aqui. Nesse pedacinho aqui. Eu só não aumentei aí. Aqui você pode escolher a fonte. Você clica aqui e escolha a fonte. A minha fonte que eu sempre gosto de usar é essa aqui. Aqui vocês podem fazer muitas outras coisas. Pode colocar um contorno e tal. Eu gosto do jeito que vai ficar aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí eu clico em ok. E daí meu nomezinho está aqui. Só que ele ficou muito pequeno. O que eu faço? Eu vou aumentando aqui pelo cantinho. E olha lá. Ficou meu nome. Liviane Magalhães. Tá? Bom. Aqui o meu logo está prontinho para eu usar. O que eu vou fazer agora? Eu vim aqui. E vou salvar. Você não clica em salvar. Porque senão vai substituir uma imagem por outra. Então você clica sempre em salvar como. Aí você clica aqui. Você tem a opção de clicar em não. E aqui escalope. Como já era um nome que já tinha aqui. Então ele iria salvar como se fosse a mesma imagem. Vocês retiram isso e colocam qualquer coisa. Eu vou colocar aqui três zeros. Quatro zeros. Cinco zeros. Porque eu quero que essa foto fique bem em cima. Na hora que eu vou pegar para mostrar. Para vocês. Cliquei lá. Salvou a imagem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou precisar achar um trabalho meu aqui. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui em pictures. Que é a imagem também. E aqui já tem uma imagem prontinha para eu usar. Eu vou clicar aqui. Automaticamente já substituiu a imagem. Agora eu vou procurar aqui o meu logo que eu fiz. Que eu acabei de fazer. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Em fotografia. Eu vou clicar em foto. Está bem aqui. Logo no primeiro. Porque eu coloquei um monte de zero. Para que ficasse logo de cara aqui. Eu vou clicar nele duas vezes. E já vai abrir. Aqui já vai abrir essa janela. Toda vez que você for fazer isso. Vai abrir uma janela aqui. O que vocês podem fazer? Vocês podem deixar. Puxar aqui para que fique transparente a sua logo. Ou deixar bem forte. Transparente ou forte. Eu gosto meio termo. Eu gosto assim. Só para dar uma carimbada na foto. Clico em ok. E aqui eu vou diminuir essa imagem. Olha. Que legal que ficou. Aí você pode colocar ela em qualquer lugar aqui. Bom. Essa aqui foi só uma logo de amostra que eu fiz para vocês. Mas na verdade a logo que eu estou gostando de usar. Que eu fiz há pouco tempo. E que estou apaixonada. São essas logos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vou clicar aqui. Eu fiz uma para artesanato. Eu fiz essa aqui para arte em biscuit. Fiz uma para personalizado. Então vou clicar nela duas vezes também para vocês verem. Aqui eu posso deixar transparente. Eu gosto de deixar mais ou menos assim. Na metade. Clico em ok. E aí eu coloco ela do tamanho que eu quero. Deixa eu abrir ela só um pouquinho mais para vocês verem. Olha que legal. Aí eu posso colocar ela onde eu quiser na foto. Onde eu achar que não vai atrapalhar a minha imagem. Olha que bacana. Após vocês fazerem isso. É só vocês virem aqui novamente. Clicar em salvar como. Nunca salvar direto. Vocês vão clicar. A minha imagem está aqui. Vocês podem reparar que ela vai substituir uma imagem por outra. E não é isso que eu quero. Então vocês podem escrever qualquer coisa. Vou botar aqui trabalho. Trabalho. Ok. E pronto. Salvei a minha imagem. Agora a minha imagem está aqui. Visualizar. Pronto. A imagem está prontinha aqui. Então é isso. Viu como é que é fácil? A nossa aula então hoje foi essa. Para vocês poderem aprender a fazer um logo de vocês. Se vocês não tiveram uma mascote. Não tem problema nenhum. Vocês podem deixar uma logo sem mascote. Não vai ter problema nenhum de vocês fazerem assim. Se você tiver uma mascote. Ótimo. Usa a mascote para fazer a logo de vocês. E é só começar a carimbar a foto de vocês. É bem fácil. Mas não se esqueça que vocês tem que ter o Fotoscape. Que é esse programazinho aqui. Que é muito fácil de encontrar no baixo aqui. E de vocês poderem utilizar. Bom. Se vocês quiserem outras aulas. Como fazer imagem em outro tipo de imagem. É. Montagem de fotos aqui no Fotoscape. Muita coisa. Então é só pedir. Que eu coloco um vídeo para vocês. Senão eu vou fazer muito mais coisa. Esse programa é ótimo. Dá para a gente fazer muita coisa. Eu trabalho bastante nele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Se inscreva no canal para receber atualizações de novos vídeos. Assim como esse. Clique em gostei. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais dos seus amigos. E não se esqueça. De dar uma passadinha aqui na minha loja. Na minha loja online. E conhecer um pouco mais do meu trabalho. Ok. Não se esqueça. www.vivianemagalhães.com.br Espero todos vocês aqui. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.